E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo? Irineu LG Dessa vez eu vou ensinar vocês como ativar a segurança da sua TV Beleza? Vamos lá? É claro! Retro Games é na Red Games Compra, vende, conserta, jogos e muito mais Links na descrição do vídeo Então pessoal, vamos lá No seu controle você aperta a opção de engrenagem Preguiça Ok Você vem aqui embaixo em todas as configurações Todas as configurações vamos em segurança Em segurança vamos aqui Segurança ligando Não, nada a ver irmão Ok A senha que já vem de fábrica É 0, 0, 0, 0 Vamos alterar a senha, né? Começa o padrão Ok, vamos Redefinir senha Vamos colocar a senha de fábrica Ok Redefinir senha Vou colocar uma senha nova Ok Confirma a senha É isso aí pessoal, muito simples, né? Você ativar a área de segurança E alterar a senha que vem de fábrica Beleza? Se você gostou do vídeo, dá joinha Compartilha e se inscreva no canal, hein? É nóis, Alan Fui Nyaaau Auuu Auuu